A história que marca o encontro entre o banho e o mal. A herdeira. A nozela do ano. Amanhã de amanhã já tens a tua filha contigo. Quando é que vocês me iam dizer que o Ramon era um fugitivo? Ramon Garcia. Quero-lhe ver. Ai, eu tenho de parar de pensar no que ficou para trás. Isto é só o princípio. Eu vou acabar contigo. 5 minutos, entramos à ação. O bem tem preço. O mal tem uma história. Tu tens de fugir. És tu. A herdeira. Esta semana, na TVI.